Salve, salve galera! Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de The Forest para Playstation 4 Update 1.3. Galera, este vídeo vai ser um vídeo mais curtinho. Eu vi que tem uma galera aí que está tendo ou teve dificuldades em voar com a Asa Delta. Eu também tive, mas agora eu acho que eu acabei descobrindo a maneira correta de como voar com ela sem maiores problemas. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, lembrando que a primeira coisa, ou lembrando que eu estou na versão de Playstation 4 1.13. E inicialmente a gente precisa encontrar aí a blueprint da Asa Delta e eventualmente dessa torre. Isso a gente encontra nas cavernas novas da atualização. Deve estar aparecendo um card aí para vocês. Então, vamos lá. Depois que a gente achou isso e construiu tudo isso, a gente constrói aqui em cima. A gente vem com a Asa Delta até aqui em cima, equipa ela. Nós estamos com ela equipados. Eu estou aqui na neve justamente porque é um ponto mais alto. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aí como que a gente vai voar até o outro lado do mapa sem maiores problemas. A ideia inicial é o seguinte. A gente vai correr e quando a gente estiver chegando na ponta aqui de pular, a gente pula, de fato, com o triângulo e a gente solta tudo até o momento que a gente começar a cair. No momento que a gente começa a cair, a gente aperta uma vez para baixo rapidamente e pronto. Vamos fazer um teste, vai. Vamos lá. Eu vou correr, pulei, soltei tudo. Comecei a cair um toquinho para baixo. Agora, é só deixar. Eu vou no direcional aqui no analógico da direita, só olhando a câmera. E no da esquerda, a única coisa que eu faço é ir para a esquerda ou para a direita para a gente ajeitar o nosso curso aqui. É claro que o voo não vai ser... Talvez a gente caia antes, dependendo do que estiver no caminho, mas como vocês podem ver, a gente consegue sobrevoar praticamente tudo, sem grandes problemas. Em algum momento, com certeza, a gente vai cair. A gente não vai poder ficar voando aqui eternamente, mas a ideia, de fato, é essa. Não apertar nem para cima nem para baixo, evitar isso só lá no começo. E o para cima e para baixo, na verdade, a gente faria apenas o emparelhamento. A gente conseguiria emparelhar tanto a questão de olhar para cima e para baixo. Então, como vocês estão vendo, estou voando aqui, e não estou apertando nenhum botão nesse momento. Só vou um pouquinho para a direita. A gente pode usar isso, quem sabe, para entrar dentro da cratera. A gente não precisa necessariamente ter a torre, mas com certeza com ela a gente tem o ponto mais alto aí. E aqui eu já estou na praia. Como vocês podem ver, lá os containers. Vou fazer uma volta aqui. Vamos tentar voltar. Agora eu apertei para baixo sem querer. Agora eu vou cair um pouco. Mas eu vou tentar chegar até o barco lá. E a gente consegue tranquilamente, galera, voar aí durante todo o mapa para lá e para cá. Estamos aqui na grande árvore agora. Se eu apertar um pouquinho para baixo vai escurecer, né? Não era para escurecer agora. Ali temos o barco. E se a gente quiser pousar, não é lá muito difícil. A gente vai dar um toque para baixo e, consequentemente, ele vai perder um pouco de altura. E a gente vai conseguir pousar aí sem problema. Eu dei um toquinho para baixo e ele já vai começar a descer. Agora eu vou entrar no meio das árvores. Se eu for um pouquinho para cima, eu vou conseguindo conciliar essas duas funções aqui para cima e para baixo até eu conseguir encontrar um ponto certo para descer. Ou se eu bater em uma árvore e cair em uma pedra, né? E, bom, galera, uma outra maneira que eu imagino que funcione, porém essa eu ainda não testei de fato, é a gente tentar pular aqui na cratera com a nossa asa delta, sem torre e sem nada. Talvez, eventualmente, a gente faça uma torre, mas eu não sei se isso vai ser de fato preciso. Então, vamos fazer o mesmo esquema. Eu peguei o ponto mais alto aqui e vamos tentar pular. O mesmo esquema que a gente fez com a torre lá, a gente vem correndo e pula. Se bem que eu não pulei, né? Tem que ser mais um pouquinho para frente. Vamos lá. E agora eu consigo descer e só vou me virando aqui. Show de bola. Sem levar um dano ainda, ó. Pousei bonitinho. Excelente, estamos aqui embaixo. Problema resolvido. Para descer aqui na cratera, sossegado, né? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal para você que está chegando agora. Como voar com a asa delta aqui no The Forest para Playstation 4, né? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Grande abraço para vocês. Valeu, valeu. Eu fui. E aí E aí E aí E aí